O que eu fiz essa misatação diz assim Quando repicados os tamborins, anunciar carnaval, carnaval, carnaval E a nossa escola querida, descendo a rua Zilda Num cortejo magistral E a nossa comunidade, como uma irmandade Exaltando o feito sensacional Peruxié, não leve a mal A grande campeã de carnaval Peruxié, não leve a mal A grande campeã de carnaval Mas quando... A grande campeã de carnaval A grande campeã de carnaval